Os casos de infecção por HIV na cidade de São Paulo tiveram queda de 54% nos últimos sete anos. Entre 2016 e 2023, os números reduziram de 3.761 para 1.705. A queda foi maior entre jovens de 15 a 29 anos, com redução de 57,3% de novas infecções. Segundo a Prefeitura, essa foi a maior redução registrada desde o início da epidemia no Brasil. Também houve redução em novos casos de AIDS. Os números reduziram 41% entre 2016 e 2023. A queda está associada ao aumento no uso de PrEP, proflaxia pré-exposição ao HIV, medicamento oferecido pelo SUS e encontrado nas UBSs, as Unidades Básicas de Saúde. O fármaco é composto pela junção de dois remédios antirretrovirais. Segundo os médicos, dentro do organismo, o medicamento funciona fazendo uma espécie de bloqueio nos caminhos que o vírus HIV utiliza para infectar o organismo. De acordo com dados da Prefeitura, o número de novos cadastros para a PrEP teve aumento de 865% entre 2018 e 2023. Atualmente, 12.838 pessoas são cadastradas para o uso do medicamento na cidade. No SUS, a PrEP é indicada pelo Ministério da Saúde justamente para pessoas que estão mais vulneráveis à infecção do vírus, como gays e outros homens que fazem sexo com homens, travestis e transexuais, profissionais do sexo e ainda casais sorodiferentes, quando um dos parceiros vive com HIV e o outro não. Os endereços dos serviços e mais informações podem ser obtidos no site da Prefeitura de São Paulo.